Ó, ele me dá cover, ele me dá cover. Não, não! Que isso? Toma! Toma! Pra ficar garoto! Pra ficar garoto! Eu tô na câmera, o que você fez? Tá na câmera? Tô. Filma isso aqui, ó. E vou falar, é que nem tem necessidade, porque dá pra vocês virem Hackear as áreas VIP da entrada, ó. Já entra na direita aqui, ó. Abre aqui, ó. Já sobe a direita nessas... É área privada. Tinha que ter, né? Tinha que ter alguma graça dessa, cara. Ah, moleque, eu vou falar, uma das melhor B que tem a do Lobo Mal aqui, velho. Não vai ter erro, filho. Será que eu quero? Não vai querer agora, se jogar B essa B? Ah, porque aí vai ficar essa piada que eu vou pôr. O que é Lobo Mal? Eu não sei não, velho. Eu tenho essa besteira de ficar lendo chat e copiando o que eles falam, mas eu nem sei, velho. Eu falo que é Lobo Mal, a rapaziada falou aqui, parece que o Liminha desceu a lenha em alguma velhinha no casamento aí. É alguma parada com isso. E o Lobo Mal, ele quer comer a vovozinha, né? O Lobo Mal quer comer a vovozinha, é por isso. Desceu a lenha! Desceu a lenha! Chegou nos meus ouvidos que o Liminha desceu a lenha em alguma velhinha, entre aspas. Toma! Toma! Vem comigo, velho. Aqui é desentupindo pia, velho. Vamos embora. Relaxa, galera. O Gal entalou aqui na privada, mas já chamei o... Já chamei o bicho. Pô, eu confesso, vou falar. O que mais me assustou a festa inteira, pois eu não estava lá, e eu não estou acreditando até agora, é que algum, né, alguma pessoa que estava ali de garçom virou pro BT e falou, calma, tem mais gente que precisa comer, tá ligado? Eu não acredito que rolou isso. Eu não vou acreditar. Os mesmos criadores tinham que comer a parede, né? Fica aí. Eu não vou acreditar. Eu vou morrer sem acreditar que isso aconteceu numa fase de casamento. Não foi na brincadeira, foi pá, tá ligado? Ela falou de que tá achando sério, assim. Tá achando e virando a esquerda, assim, abrindo a curva. Imagina ela com a bandeja na mão abrindo, abrindo a curva. Veio que fugindo com a bandeja? Fugindo com a bandeja, né? Tipo, velho, eu comi a mesma quantidade, eu vou fugir, velho. Pra falar que eu não comi a mesma coisa que o Liminha, ele só comeu uma coisa a mais que eu nessa festa. Eu nem vou falar, porque... Ele para. Olha lá, ele não parou, Liminha. Ó, parou, esse assunto aí tá chato. BG tá muito pré-jogo. Em quanto tempo você acha que o Limas vai ficar careca? Lança pra ela e esse mesmo médico do implante faz essa gudo. Cinco. Cinco anos. Não, isso não pode ser, né? Porra, quem que é o cara? Quem é esse cara do São Paulo, porra? Tostão! Calma, porcão. Qual que é a banda de pagode do BT? Lá vem. Vai acabar o gordinho. É o Rodizio Maroto. Eu já falei, ele ganhou. Ele olhou no meu olho, tá falando, velho. Não tem ponto, não. Na moral, eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade, meu. Na moral, o Gal tá sempre certo. E o BT tá comendo brigadeiro. O BT tá comendo brigadeiro. Lol, Lol, Lol. God, 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 God. É verdade. E eu vou banir, hein? Eu vou banir. E vou pegar a sua mãe também, bagressor. E a sua tia. Vai ficar lá atrás, meu. Não usou? Vai levar pro caixão o Magic Kid? Ué, tá ameaçando nada aquele mano? Caramba, tá falando muito. Falando mesmo, velho. Sério mesmo. Ah, na próxima vez eu pergunto pra você, Gal. Se eu posso falar ou não na live. Tome. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá banido. Ah, ele bota no mitonhão, tá ligado? Bota no mitonhão. Ó, ó o que ele tá fazendo, ó. Quer ver? Quando ele cai na água, ó. Quem viu, viu, ó. Não, não tem a menor necessidade. Ó, ó, ó. Ó, ó. Agora, ó. Ó, 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 ó. 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 Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó. 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 Como é que é? Como é que faz o barulho, Liminha? Ó. Deixa os caras falar assim no senão, Liminha. Não, pisoa e termina. Como que é o barulho? E bate-gode. Vinte segundos. Vinte segundos. O ninja tá atrás de tu. O ninja tá atrás de tu. Toma, velho. Nossa. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. O Alice. Luísa. Eu marquei. Eu marquei aquilo. Ah, 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 ah. Ó, subi aqui, ó. Tentar pegar esse morro. É, hoje não entendi como que você quebrou o cano, Laux. Que cano? Ah. Como era a minha vida jogando pelo Team Team One? Eu vou te explicar. Eu acordava cedo. Aí eu tinha que ver uma demo do Big. Aí eu já ficava de mau humor. Aí depois eu tinha que repassar as coisas que eu vi nessa demo. Depois eu tinha que almoçar. Depois do meu almoço, eu não tinha nem tempo pra fazer aquela digestão. Porque eu sou velho, preciso de um tempinho pra fazer a digestão. Eu já tinha que cair pra um treino contra times horrorosos do NA. Aí não interessa se a gente joga bem ou a gente joga mal o treino. A gente briga. E aí a gente depois tem que rever todo o nosso treino. Aí depois eu tava drenado. Só que como eu sou um atleta, eu saia pra fazer exercício. Aí quando eu voltava, não tinha o rango que eu queria arrangar. Aí ou alguém fazia pra mim, trocava pela louça. Ou eu mesmo tinha que fazer o rango. E aí trocava a louça com alguém. Aí eu ia dormir em depressão e eu repetia. O BT tá agradecendo aos entregadores de iFood que bateram 5 toneladas de entrega pra ele. Pô, humilde o BT. Cara, vamos falar sério agora, pô. Gode Projeto de Natal do Garotinho deixou de comer... É uma boca. O que que você tá falando de mim aí? Tô falando Gode Projeto de Natal do Garotinho, que deixou de comer dia 23 pra dar 5 toneladas da alimentação dele em cesta básica no outro dia. Hum, onde eu achei que tinha, não tem. Descomplicamos. GG, vai dar bem. Não, GG nada, GG nada, cara. Passe lá o Arthur Chaves, ele é tão bom também em passe, em lançamento. Então, jogo, esse jogo tá legal. A galera no chat, tá todo mundo se divertindo. Faz essa bola entrar? Faz o Gasosa desviar de algum jeito? Eu tô vindo numa velocidade aqui, o cara tá vindo em outra. Você dá a seta, o cara acelera. Porque se você joga, você quase mata ele, ele fica puto. Ou então, se você não vai, você tem que esperar ele. Às vezes você perde a brecha que você tinha que mudar de faixa na hora. É uma imbecilidade completa. No corredor é nós que manda. Moleque, vai tomar no... Beleza? Porque se eu ficar numa faixa só, eu não vou parar nunca. Pra onde eu vou? Eu entrei numa faixa, eu não posso sair dela nunca mais. Eu vou parar quando a gasolina no carro acaba, velho. Eu tenho que sair da faixa que eu tô em algum momento, pô. Você tem que me ajudar. Tchau, tchau. Tchau.